RKA3JV Vamos ver nesse vídeo aqui o que de fato significa fazer essa soma, 71 mais 24. Primeiro, vamos entender o que é o 71. Na verdade, aqui, o que está em amarelo, então, esse 1 significa o quê? Uma unidade, certo? E essa uma unidade aqui está representada nesse quadradinho amarelo, beleza? E o 7? Esse 7 ali, na verdade, ele não vale 7. Esse 7 aqui, na verdade, ele vale 70, então, aqui, eu posso colocar 7 dezenas. E as 7 dezenas estão representadas exatamente aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 barrinhas com 10 unidades, beleza? E o 24? O 24 é a mesma coisa, o 4 significa 4 unidades e o 2 significa 2 dezenas, certo? Que estão representadas aqui também, você percebe as 4 unidades aqui e as 2 dezenas bem aqui, certo? Então, para fazer essa conta, eu posso pegar as unidades e agrupá-las. Logo aqui, eu vou ter o seguinte, uma unidade com mais 4, eu vou ter quanto? 5, certo? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 unidades. E nas dezenas aqui, 7 dezenas com 2 dezenas, eu vou ter, na verdade, juntando as duas aqui, eu vou ter 9, 9 dezenas. Então, eu posso dizer que 71 mais 24 é a mesma coisa que 9 dezenas e 5 unidades, ou então, 95, beleza? Até o próximo vídeo!